Quando essas três entraram no programa de proteção às testemunhas, logo descobriram que Zezinho seria o guardião delas. Nos filmes, as pessoas que recebem as testemunhas são preparadas. Agora olha pra esse embrocutor. O tempo passou e ele acabou conquistando Alexia. Mesmo assim, ela não consegue esquecer Renzo, o bandido que conheceu em Cancun. Pra me dizer que não é a mesma pessoa, são idênticas. Segunda, salve-se quem puder e está de volta. Desde o comecinho, pra você não perder nenhum detalhe antes da reta final. Minha Nossa Senhora do Abdominal!